Sexta, sexta, sete de setembro, às vinte e duas horas, na chácara do Mário Lague, Rio Negrinho, Natu Sparrow, edição Summer, abrindo a temporada de verão. E mais, Diogo Cipriani, Jonathan Rocha, projeções visuais, ingressos primeiro lote limitado, elas quinze reais, eles vinte reais, venda do próximo lote sem aviso prévio. Pontos de Venda, Autoposto Tradição, Lisnara Langes, Lanchonete JM, Lojas Diba Center, Slavit Mania. Sexta, sete de dezembro, Natu Sparrow, edição Summer.